Seu Adão, vamos lá para a casa do Seu Adão no Núcleo Geisel na cidade de Bauru. O Seu Adão está de parabéns, hein? Casa linda e mais linda ainda é o senhor. A casa do Seu Adão é a mais observada do bairro e de longe dá para ver o porquê, né? O aposentado de 80 anos construiu um foguete de sucata e transformou parte da residência dele num pedaço do céu. A ideia foi tão diferente que quem não está acostumado a ver isso para para registrar. Bastante gente vem, tira fotos aí, né? Passa de carro aqui e o pessoal já fica atraído por essa criatividade dele. O foguete virou atração entre os moradores do Núcleo Geisel em Bauru. A criatividade do Seu Adão é o que mais deixa o pessoal de cara por aqui. Acho muito bonito, né? Mostra também que ele tem muita criatividade, está sempre fazendo coisas diferentes. Todo mundo que passa, para, olha, tem algumas pessoas que passam, tira fotografia. Para fazer o foguete, que tem 9 metros e meio de altura, o Seu Adão usou o tambor velho e outros materiais recicláveis. Tudo levou dois anos para ficar pronto. O que motivou o senhor a construir isso aqui? Aposentou, não tem nada o que fazer. Arrumou uma criatividade, né? E deu trabalho? Dá, dá trabalho. Dá trabalho. Dá um pouco de trabalho. E conta como é que foi. Ah, a paixão da gente por certas coisas só serve para ocupar o tempo da gente. E comecei atrás de uma coisa, atrás de outra, fui arrumando, fui construindo. A cabeça do Seu Adão é um turbilhão de ideias. Além do foguete, que ocupa dois andares da casa, ele montou um telescópio feito com cano e até um meteoro de isopor. E as habilidades do Seu Adão não param apenas nas invenções ligadas ao espaço. Aqui na casa dele, ele construiu essa espécie de ateliê, onde o aposentado pinta quadros. Essa parte aqui tem mais... é casca de madeira e pedra. Pedra, casca de madeira, tinta, diversos tipos de tinta. E o senhor vende esses quadros? Não, não. Não vendo. Não vendo. Eu tenho dó de vender. Tenho dó de vender. É que eu não vou conseguir fazer outra igual. A filha do Seu Adão diz que o pai sempre gostou de arte. E vê-lo assim lúcido e inspirado é motivo de orgulho para a família. Ele sempre estava inventando alguma coisa para alegrar tanta gente que era pequeno, quanto as crianças da redondeza, onde a gente sempre morou. E assim, em passar dos anos, foi aumentando a criatividade. E ele teve essa ideia de... Cada ano ele vem inventando alguma coisa diferente. Tudo que ele pode fazer ao alcance dele, ele faz com pouco dinheiro, que ele é aposentado. A gente é de uma família bem humilde, mas ele faz tudo com muito amor e carinho.